Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui no Marretão, e gente, o Marretão é o jogo do Roblox, tá? E tem uma menina ali, eu acabei de ver, o nome dela é Ameixinha, ela é nível 501, ela parece ser muito boa. Então, gente, eu vim aqui agradecer também a vocês dos meus 16 inscritos, tá bom? Eu agradeço muito, muito obrigada. E pessoal, quando a partida estiver começando, eu volto a gravar pra vocês, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e chato, né? Se eu ficar mostrando também as pessoas e tal. Mas até daqui a pouco, tá bom? Ah, gente, rapidinho, vocês acham que essa fera vai ganhar? Eu tô achando que vai, hein? Ih, gente, já pegou um coleguinha, hein? Ixi, olha, gente, ela pegou o outro menino. Eu acho que ela vai ganhar. Ela ganhou, pessoal. Gente, então, agora vai ser a próxima partida. E eu espero que seja um mapa bom, né? E também eu espero que eu não seja fera. E eu acho que também já não vai ser mais essa meixinha, porque ela acabou de ser a fera. E ela parece ser muito, muito boa mesmo, por causa que o nível dela é bem alto. Mas agora eu vou votar, né? Ah, gente, eu vou votar, porque o povo já votou, mas sabia que quando você não vota e vai um... Tipo assim, por exemplo, o mapa passado foi o mapa do aeroporto. Aí, se ninguém votar, vai o mapa do aeroporto de novo. Mas, enfim, eu vou esperar a partir de eu começar pra eu poder voltar. Pessoal, já começou. E eu sou um sobrevivente. E eu vi um computador lá embaixo já, né? Eu vou hackear ele. Mas eu vou deixar a porta aberta. Pra caso eu precise fugir, né? Enfim, gente, quando eu estiver quase terminando de hackear, eu volto. Gente, já estamos terminando. E eu terminei de hackear o computador. Mesmo que eu fero aqui, né? Ufa. Eu vou ficar aqui. Melhor eu ir embora. Calma. Aqui sempre tem um computador. E sempre quando eu jogo com alguém, a pessoa sempre erra esse computador. Mas, enfim, gente. Eu vou terminar aqui e já volto. Ai, meu Deus. Pera, gente. Não vai dar nem tempo de pausar a gravação. Porque a fera tá aqui. Mas eu vou esperar um pouco. Gente, quando eu dibrar a fera, eu volto. Gente, vai ser um pouco difícil. Porque a fera tá... Eu saio, ela vem. Eu venho, ela vem. Tá muito difícil. Gente, estamos hackeando aqui de novo. Espero que a fera não esteja vindo. Ufa, foi. O que é que ela tá lá fora? Gente, eu acho que tem um computador lá no acelheiro. Mas antes eu vou dar uma olhadinha aqui nessa mini casinha. A fera tava atrás de mim. Meu Deus. Aqui tem. Ainda bem, né? Gente, novamente, quando eu terminar de hackear, eu volto. Gente, acabei de salvar a menininha. Ela tinha sido pega. Agora eu vou hackear. Terminei de hackear. Agora eu vou aqui no acelheiro. Gente, parece que nunca acaba. Aqui no acelheiro tem um computador. Eu vou hackear e já volto. Gente, aqui hackeamos o último computador. E agora eu vou procurar o próximo e o último. Gente, acabei de dar um de braço na fera. Pessoal, achei o último computador. Vou hackear. Gente, eu vou lá salvar esse tal de Dieguinho. Ixi, peraí. Eu tô bem perto. A fera pelo menos... Ixi, a fera tá ali. Salva, salva, salva. Ai, meu Deus. Por que eu entrei no armário? Meu Deus, gente, a fera. A fera achou que eu passei pela porta. Mas na verdade eu subi as escadas. Gente, não liga os barulhos de fundo. É porque eu tô na casa da minha avó. Já hackearam o último computador. Mas eu vou hackear o extra. Ai, meu Deus. Não vai nem dar pra hackear o extra. Gente, pra quem não sabe, se a gente hackear o extra, a gente ganha dinheiro em um extra. O nome já até diz. Computador extra. Aqui, gente. Gente, eu vou correr. Calma, gente. Agora eu vou correr. Calma. Gente, eu vou ali a porta. Eu realmente tenho um pouco de azar nesse jogo. Realmente. Olha, pessoal. Eu vou ficar aqui escondida por enquanto. Mas acho que a fera nem vai vir aqui. Então tá de boa. Deixa eu dar uma olhada. É, ela não... Ela não... Tá aqui, a fera. Eu vou tentar abrir a porta, gente. Espero que dê tempo. Eu acho que vai dar, hein? Vamos, 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 vamos. Ufa, gente. Deu tempo. Fugi. E, pessoal. Se vocês quiserem parte 2 desse vídeo, eu faço. Mas vai ter só uma partida do jogo hoje. Por causa que o jogo é bem longo. E agora também não dá pra gravar mais. Então, pessoal. Foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês já gost... Se vocês... Oh, meu Deus, gente. Desculpa o erro de fala. Então, se vocês já gostaram do vídeo. Aproveita pra deixar o like. E se inscrever no canal. E ativa o sininho pra receber todas as notificações dos vídeos novos. E, pessoal. Depois eu vou fazer parte 2. Por causa que também não vai dar pra mim gravar mais agora. E porque o jogo é um pouco longo também, tá? E desculpa pelo... O meu erro de fala, tá, gente? Me desculpa. É porque às vezes a gente fala errado mesmo.